Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Aka e essa é a série Monopólio Toscano. Vamos lá. Como prometido no vídeo passado, vamos atacar Milão. Ok, let's do it. É guerra. Vamos já mover nossas tropas. O Mantua já vai agressivamente atacar o exército de Milão. Afinal de contas, aqui é uma planície. Vamos ganhar esses pontos. Ok, exércitos derrotados. Está indo para onde? O primeiro, vamos tomar nosso Wargoal. Nosso cara tem... Não, não tem. Então não faz. Não tem problema. Savoy, Provence entrou na guerra. Provence, você está vindo? Para onde? Vai unir seus exércitos. E fazer o quê? Aumentar a pirataria. Diminuir o Beryl Relation Overtime. Por 10 anos. Acho que... Como o nosso próximo bônus, a nossa ideia, aumenta em 25% Improvalations. Então vamos aumentar nossa... Privataria. Ok, isso aí. Ei, vocês. Venham para cá. Para tomar parma logo. Vamos prestar atenção na movimentação das tropas de Milão. Ei, Savoy. Você pode me dar militar acesso? Você pode. Vamos já... Evoluir nossa ideia. Ok, legal. É... Temos quantas relações? Podemos ter uma relação para acesso militar sem custo nenhum. Mas, primeiro, vamos... Esse lugar aqui é montanhoso. Não. Vamos apenas unir Milão e... E está bom. Ok, Veneza descobriu que estamos fabricando um plane neles. Sou sado. Vou fabricar um plane em Roma. Perder o Or Exaustion ou perder a estabilidade? O Or Exaustion porque eu posso gastar... Pontos diplomáticos. Ok, a arma está tomada. Temos mais uma guerra no mar. Conquistamos nossos Flaus Belli contra Veneza. Como está a nossa relação? Vamos mantê-la no máximo. Austen. Infelizmente, nunca cuidamos nenhum navio. Que pena. Para nós. Genoa! O que você está fazendo? Você está em guerra contra quem? Brittany, Inglaterra e Palatinate? Boa sorte, Genoa! Acho que a Suíça está me ajudando, é isso? Obrigado, gente. Provence. Provence, 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 Provence. No meio da França, meu Deus. Aqui é... Não, não é a capital. Mas ok, vamos tomar esses lugares e ver se a gente pode terminar a guerra. Inglaterra. Vamos manter nossa relação ao máximo. Infelizmente, ainda não podemos... Ah, acho que poderemos ser amigos. Em relação com a Inglaterra ao máximo. Eu acho que agora o volume está um pouco alto. Meu Deus. Perder quanto tempo? Perderitanos. Ok, vamos manter essa. Vamos tentar melhorar nossa relação com a Bavária. Que eles não fiquem tão bravos com a gente. Com todos os exércitos aqui, pode ser perigoso. Mas sofrendo Atletion. Que é bom pra gente. Perder um de Diplomatic Reputation. Oh, holy crap. Ah, legal. Ok. Estão suíços. Suíços, o que vocês estão fazendo? Oh, mais um cardeal. Mais um não. Só um, né? Ok. Vamos tentar acabar com a guerra. Vamos chamar nosso cara. Que está em Savoy. De volta. Vamos tentar oferecer paz. A Milão. Conexation. Preciso de 100% de War Support. Então vamos juntar nossas tropas. E... Está onde? A região montanhosa. Que é a Planície. Você tem cruzamento de rio de Grandepul. De todos os lados. Viedmont, Grécia, Brécia. Viedmont, Grécia. Excesso. Savoy. Pode me fazer isso, por favor? Excesso militar. Ok. Ok. Vamos bloquear Savoy. Vamos construir mais um barco. Se não me engano, não estava no nosso limite naval. Barco. Ok. Legal. Você está indo para Lombardia. Vou te esperar chegar. Dia 22. Não, Milão. 2 de abril, 31 de março. Ok. Vou pegar esse. Sem problemas. A diferença tecnológica é muito grande. Ele está fugindo para onde? Ok. Exércitos eliminados com sucesso. Exércitos eliminados com sucesso. A alça está me deixando passar. Legal. Não consigo chegar até aqui. Vamos fazer SIG em Provencia. Vamos clicar em limite daqui. 38. Não, Milão. Eu quem faço... Eu devia virar um vassalho de Tuscar. É muito legal. Vamos precisar 150 pontos diplomáticos. É isso? Meu Deus. É muita coisa. Esperar essa guerra da França acabar. Vamos melhorar nossas relações com nossos vizinhos. Perder pontos republicanos. Perder pontos republicanos. Perder um destabilidade novamente. Mais uma vez. Não queremos... Não queremos e não podemos perder pontos republicanos. Uma diplomata de volta. Melhorar nossa relação com a Áustria? A Áustria já está quase no máximo. A Áustria já está quase no máximo. Ahn... 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 A Voe? Será mesmo? Quilão, o que você quer me dar? Quilão vai ser... Dez por cento. Digiborre feio. Farma. Não. Vou chamar nosso diplomata de volta. Provavelmente eu vou ter que pedir. A Mantua já está cuidando do... De Provence pra mim. Então é uma questão de tempo para... Para... Vamos fabricar um plant em Naples. Por que não? É questão de tempo para... Podermos anexar completamente Milão. Tem uma... Provincia de 15. Outra de 6. Outra de 5. Talvez... Eu devesse pegar somente Cremona. E Parma. E manter Lombardia como... E manter Milão como um vassal. Vamos ver. Vou esperar essa opinião ficar positiva. De Bavaria. Ei Bavaria. Não fique tão brava comigo. Sou seu amigo. Noventa e nove por cento. Revolta onde? Milão. Eles que se virem. Um de estabilidade ou dois de War Exaust? Dois de War Exaust. Aí... Já estamos com os pontos... Diplomáticos para diminuir. Peace from Provence. Todos os dez anos. Anular o tratado com Milão e Genoa. Vai pagar R$77,00. Se não vai ficar os velhos. Hum. Tenho que pensar se eu quero essa Provence ou não. O que é engraçado é que eu não posso... Aliás, eu posso sim. Provence era um aliado. Não. Eu vou dar aquilo para Mônica. Espera aí. Vamos pensar um pouquinho mais. Ok. Vamos chamar nosso cara da Bavária de volta. Você está na Bavária? Isso. E... Vamos tentar fazer paz com o Provence. Provence. Eu quero... Quero o quê? Quero dinheiro. Eu quero que você... Devolva... Barba. Eu quero que você... Anule. O que eu quero? Quero aqui. Talvez meu War... Não. Meu War Aggression vai ser muito alto. Então, melhor não. É... Ok. Quero War Reparations. Quero todo o seu dinheiro. Eu quero que você... Liberte esse cara. Quero que você anule todos os seus tratados. Militar acesso. Aliança. Se militar com a Suíça não me interessa. Aliança. E quero... Isso aí. É isso que eu quero. Preciso de 25 pontos diplomáticos. Não, Milão. Você ainda não. Primeiro Provence. Depois você. Mais um mês. Os pontos diplomáticos necessários. Ok. Mandar a nossa demanda. Legal. Agora... Você, Milão. Poderia fazer uma anexação completa. Mas isso aumentaria em 45 pontos. Nossa expansão agressiva. Que não seria legal. Se bem que seria só com pessoas que não interessam muito. França. Você já está chateada com a minha expansão agressiva. É isso? Preciso me tornar seu aliado logo. Mas por enquanto ainda não consigo. Então se eu não fizer a anexação. Se eu pegar só Parma. Qual seria a minha expansão agressiva? 6.8. E aqui? 17.7. Então se eu salvar em Vassal. Vê não ajuda muito. 35.5 com certeza. Um pouco de Over Extension aqui. Então... A anexação full. 45. Gainha Cremona. Farma. E transformar você em Vassal. Ganhar seu dinheiro. Dentre 10 pontos diplomáticos. E... 13 de Prestígio. E não teria mais espaço para... Primeiro vamos cancelar esse acesso militar. Essa Void já cancelou o meu acesso militar. Ele já não quer mais conversar comigo. Milão, o que você está dando? Vai ser Deparma. Vai ser Deparma. Deparma. Deparma 84 do Catos. Não. Eu vou... Eu vou realmente fazer a anexação completa. Mas para isso... Eu preciso de pontos diplomáticos. Aqui eu já não posso mais fabricar Clem. Mas em Naples eu ainda posso. E vou fabricar Clem também. Sim. Beleza. Tem. Treviso. Treviso. Ragusa. Juli. Treviso. Ok. Acho que vocês me odeiam, certo? A Áustria não está preocupada. Naples em Roma está curioso. Estão curiosos. Não. É... Naples. Você ainda está... Meu personal union com a Árabe. Preciso de pontos diplomáticos. Ei. Volte. 71. Royal Marriage. Poderia oferecer aliança facilmente. Você. O Super Village está quase no máximo. Vamos. Certifico no máximo. Vamos reeleger nosso cara. Nosso candidato. Ganhei ponto militar. Legal. Nova decisão. É... Chamar nosso diplomata de volta. Vamos ver quanto que custa mesmo. Anexação completa. 150 pontos diplomáticos. Não. Isso vai ser impossível. Eu não vou ter pontos diplomáticos suficiente. Então. Vamos transformar. Embassalo. E... Pegar. Farma. Dinheiro. E é isso. Não... Não... Não dá pra fazer mais que isso. Infelizmente. Ficarei no nosso limite. Mas podemos cancelar alguma das nossas alianças. Seja com a Suíça ou seja com o Mâmpora. Para nos aliarmos a... França. Nossa produção de pontos mensais ainda está legal. Ok. 50 pontos. Era o que precisava. Vamos certo. 50 pontos. Dinheiro. Send the message. Ok. Acho que muita gente agora vai me odiar. Mas é a vida. A gente vai transformar em porra. Vamos manter nossos soldados em cima da província. E é isso. Vou fazer uma pequena pausa por aqui. No próximo vídeo continuarei com a série Monopolo Toscano. Pessoalmente acho que estamos indo muito bem. Muito obrigado por assistir. Espero vê-los em breve. Tchau, tchau.